Crepes e tapioca da Tia Di, vale a pena você vir aqui. Primeiro que você está nessa coisa, nessa qualidade de vida que está todo mundo procurando. Melhor ainda, você vai ter saúde e tudo isso com produtos feitos com carinho. Muito carinho. Não é, Tia Di? Muito carinho. Olha, são mais de 20 sabores. Mais de 20 sabores, tem as tapioca tradicionais, as light e as doces. E ó, pra você falar, a gente está falando em tradicionais, tem carne seca com queijo, pizza, frango com queijo de calabresa. Nas lights, tem peito de peru, frango com requeijão light, atum com rúcula, queijo branco com requeijão light, chia, uma delícia. As doces, tem morango com chocolate, kinder ovo, coco com leite condensado, prestígio e tem também crepes suíços. Temos os crepes suíços e tem vários sabores, doces e salgados. Olha, crepes aqui pra você e também tem as tapiocas, a partir de 5 reais. Está aberto todo dia de segunda a sábado, das 10 às 8 horas da noite. E o melhor, se eu quiser levar a massa da tapioca pra casa. Tem massa caseira, sem conservante, que a gente mesmo faz. Avenida Coronel Marcones. 1.750. Fala o telefone. 9-9-7-61-65-35. Qualidade de vida. Passa aqui.